Cris Dias Alves perguntou o seguinte, eu vou trocar o vinil, consigo inserir um espelho d'água na minha piscina? Já tenho prainha. Consegue sim, viu Cris? É bem legal isso, né? O vinil, assim, com uma certa facilidade, ao contrário de outras piscinas, você pode reformar e acrescentar prainha, diminuir profundidade, até diminuir tamanho, sem que a estrutura seja abalada, porque como não é a estrutura que é impermeável, como a de concreto, por exemplo, a gente pode mexer sem problema nenhum, depois a gente faz o vinil, coloca o vinil no tamanho que ela for ficar, na hora que ela for reformada. Isso tem sido bem comum, nós temos feito bastante, porque eu sempre falo, a piscina, ela precisa ser de acordo com os usuários, né? E com o passar dos anos, mudam as necessidades das famílias, né? Quem tinha criança já não tem mais, ou então quem não tinha agora tem. Então, vai mudando bastante as necessidades e aí vai adaptando, vai reformando, vai ficando bem legal.